Aô seguidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo aqui e quer o de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. A casa caiu para o casal de plantas Daniel Hipólito e Fábio Castro. Na dinâmica de domingo do Powercampo Brasil, eles se juntaram a Matheus, Mari, Renata e Leandro para jogarem as argolas e impedirem que os outros participantes da casa ganhassem algo. Os três casais fizeram rodízio até o fim do jogo. Georgia encarou como uma facada nas costas, já que até o momento era muito próximo ao casal. Decepcionada, ela disse a Fábio, A gente percebeu agora que vocês quis ajudar bastante a gente. Me deu várias oportunidades de jogar. Legal, obrigada. Ele e a esposa saíram como vencedores aí. Já na suíte Power, ela e Thiago, Debra e Lee, JP, falaram sobre o ocorrido ali, que Fábio não deveria ter sentado ali, que ele deveria voltar para o início, voltasse para nós, a gente ia continuar na mesma ordem. Fábio foi o primeiro que começou a repetir, disse Georgia e Lee. Acha que ele poderia ter deixado o jogo igual, vamos deixar o justo para todos nós, né? E Thiago, que já posicionou contra Mari e Matheus, declara guerra ao marido da ginasta. Por isso que eu não aceito mais o Fábio, com discurso de arrependido. Se posicionou, agora não vem pedir desculpa. Não vem com o discurso de mimimi, não sei o que lá. A gente já falou várias vezes no depoimento que não entendia o jogo do Fábio. Às vezes ele dá uma paulada em um amigo e nós ficávamos com medo do cara ir. Vem aqui do lado, fica amiguinho. E depois, puf, paulada na cabeça. É isso aí, também achei a mesma coisa, né? Se bem que ele deu uma paulada aí na cabeça de Renata e Leandro, né? Na DR passada, votando nos casais. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Quero ver o seu comentário abaixo deste vídeo.